Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Ranjão. E galera, eu estou aqui com o Tibia Mobile. Galera, esse aqui é o novo OT que vai ser lançado agora, 7 horas. Eu mostrei na tela aí a hora que é agora e a gente vai tentar entrar aqui agora mesmo. Então galera, antes disso, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha pra gente aí, beleza? Galera, pede o seu pai, a mãe de vocês, o primo, seu irmão pra se inscrever, dar o like, dar aquela forcinha pra gente, beleza? Aí galera, entrei aí, o servidor ainda está fechado. Pode ser que minha hora esteja adiantada aí uns minutos, dois minutos e vamos aguardar aqui. Vamos desligar o Auto Reconnect aqui. Galera, eu estou esperando esse OT aqui, ele já tem mais de um mês que eu estou de olho nele. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, o site, a página do Facebook deles, pra vocês estarem cientes, beleza galera? Aí vocês fazem o download aí no seu Windows, no seu celular, o que for melhor. Galera, eu estou aqui com o Moto G8 Plus e vamos tentar entrar aqui mais um mês, vamos ver se vai. Deixa eu ver, peraí, não, não foi galera, ainda está fechado, mas deve estar quase. Fica comigo aí galera, igual mês a gente entra. O servidor vai abrir hoje, 7 horas, hoje é dia 26. Hoje é dia 26 de maio e está previsto para abrir dia 7 horas da noite. Então eu estou de prontidão aqui galera. Antes da gente entrar no servidor galera, eu queria mostrar aqui para vocês o nome Big Boss. Eu tirei esse nome aí do Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5, o 3, né? Eu não quis pôr Rangel, nem Nerd Droid o nome do canal. Eu gosto muito desse nome aí, Big Boss. Por que eu gosto desse nome, pessoal? Porque quando eu jogava o Tibia antigo, eu já conhecia Metal Gear, né? O que é esse primeiro Tibia? E eu tentava pôr esse nome, Boss, Big Boss, The Boss. Nenhum desses foi. E como eu peguei esse Imortal Zot aqui de primeira, eu já consegui pôr o Big Boss nele. Aí galera, vocês viram aí que não entrou ainda, eu tentei agora mesmo, não entrou ainda. Deve estar quase, hein? Igual eu te falei, os donos aí desse servidor aí devem estar em uma outra cidade, com o fuso horário deve estar 2, 3 minutos a mais. Mais retrasado, né? Que eu quis dizer. Se você estiver impaciente aí galera, avança mais um pouquinho aí na hora que começa o jogo. E vamos dar uma olhada na hora. 7,1 galera, tá quase. 7,1, bateria 27%. Vamos ver. E vou entrar mais uma vez, galera. Agora vai. Aí galera, conectou. Nossa, cara, que tanto de gente. Só maluca. A mesma roupinha aqui, ó. Cara, você fica até perdido. Cara, Rockguard. A famosa Rockguard. Vamos tentar sair daqui, porque... Colocar outra roupa nele, né? Pra diferenciar. Vamos colocar uma que eu gosto aqui. Essa aqui mesmo. Barbaria. Cabelo branco. Não, cabelo branco. Só pra diferenciar dos caras, né? Porque... Vai, não pegou não, velho. Cara, embaixo de novo recorde, 247 players. Os caras estavam tudo esperando aqui. Cara, a roupa não foi, não sei porquê. Mas vamos tentar sair dessa multidão aqui, porque... O personagem não atravessa outros personagens. Se tiver alguém na frente, não vai. Vocês meio que ficam presos. Cara, eu não tô lembrado se o Tibia antigo era assim. Mas o que vera global, esse que tem no meu canal, ele se atravessa os personagens. Aqui não atravessa. Vamos tentar trocar mais uma vez de roupa. Deixa eu ver aqui qual que eu põe. Qualquer uma tá bom. Só pra diferenciar mesmo. Não vai. Eu apertei o que ali? Será que é... Pode ser que esteja bugado, né? Vamos... Digitar qualquer coisa aqui. Vaza. Big Boss vaza. Cara, o servidor podia tá... Por dublado, português, né? Não é possível. Novo, em pleno 2021, os caras não fazem o trem português. Ah, para, né? Vou cobrar e dar as páginas. Vou cobrar na página deles. Não, buraco aqui não. Eles vão brincar com a ponte. Vamos voltar para cima, que eles brincam com a ponte. Deixa eu tentar sair dessa cidade aqui pelo lugar padrão que a gente sempre conhece. Que é difícil andar aqui, porque... Seu personagem não atravessa aí, cara. Eu tô quase sumindo aqui dessa multidão aqui. Uns ratos aqui atrapalhando. Os caras metendo fogo aqui. Isso é os magos, né? Os... Os metidas sorcerers, né? Esses druids sorcerers, os mais metidão do tipo. Cara, vai ou não é? Eu gosto de jogar de quina mesmo. Que é mais fácil. Quinaite, né? É muito mais fácil. Faz paladina, é o balanceado, mas fica a distância. Eu prefiro quina. Eles recebem muito dano. Cara, uma coisa que eu queria deixar... É... Destacar aqui... É esses pontos pretos aqui do lado. Tá vendo aqui, ó? Parece que o servidor não tá carregando. Tá com as texturas fracas. Não tá carregando muito bem. Você pode ver aqui no canto, tá vendo? Vamos ver. Talvez mais pra frente melhora isso, né? Eu vou tentar procurar uns trolls aqui no canto. Uns spiders. Eu tô lembrado dessa rockguard aqui. Aqui em cima não vai ter nada, mas... Nada aqui. Os respawn devem ser altos, galera. Depois eu trago informação do Altair, desse servidor aqui, no... Em outro vídeo. Explicando direitinho como é que é esse servidor. A página deles. Vou trazer tudo aqui depois, beleza? Fica por dentro aí do canal, beleza, galera? Faz muito tempo que eu não jogo esse... Esse... Esse rockguard. Eu lembro que tinha uns trolls por aqui. Mais ou menos por aqui. Mas vamos ver se eu aguento os trolls, né? Porque... Level baixo com clube, né? Aí não vai, não. Pegar um dinheiro e comprar uma saber lá atrás, lá depois. Aqui que tem troll, ó. Olha lá, já tô vendo isso. Tem um doido aqui comigo que acabou de subir escada. Mas vamos... Vamos ver o que que nós encontramos aqui. Você avançou pro nível 1? Pro 2? No direito ali? Nível 2 já? Tá bom, então. Dá pro gasto, né? E o de avançar clube, fight, level 11. Cara, eu prefiro... Eu gosto de ganhar de espada, né? Sword. Eu não gosto de clube, não. Mas vamos no que dá. Até arrumar uma espada, né? Nossa, o dano é muito fraco, velho. Aparecer mais um... Dois... Dois trolls aqui. Eu não aguento, não. Tem que pôr o personagem pra seguir também, né? Não tô... Ainda não coloquei pra seguir. Tem que ver mais gente aí. Pegar meus bichinhos. Dando muito fraco, cara. É, esse é o tiba normal, né? Se a galera aí tá lembrada disso, né? Galera, não esquece que eu vou trazer detalhadamente aí em outro vídeo, viu? O pessoal dá muita relevância aí. Deixa nos comentários, se vocês quiserem conversar. A gente julgar junto. Dá umas dicas aí pra mim também, porque eu não sou profissional nisso aqui não, viu? Imortals OT. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. O site, o Facebook deles. Outros vídeos de tibia meu. Tudo aí, beleza? Vocês conferem aí embaixo. Você avançou do level 2 pro 6. Só matando um troll. Peguei 4 levels. Falando em level, pessoal. Eu vou matar uns monstros aqui. Pegar um money. Um gold. Juntar pra gente ir lá comprar uma espada. Dar uma cortadinha no vídeo aqui. Pra ele não ficar muito grande aqui no canal. Aí eu já volto agora mesmo. Beleza? Aí, pessoal. Deu uma pausa no vídeo aí. Como vocês viram. Juntei um gold. E a gente vai descer lá pra voltar pra cidade de Rockguard. Pra ver se a gente acha uma espada. Provavelmente vai ser uma espada bem simples. Tipo a Saber, né? Tem a Saber. Tem aquelas que o Cyclope dropa. Que eu não lembro o nome. Tem a Rapier. Vamos ver qual que é a... Que tem o dano mais alto. Eu não tô lembrado. Quais são os danos dessas espadas. Aí nós... Nós pega as aqui. Então, eu só não tô lembrado também, cara. Faz muito tempo que eu não jogo com esse Rockguard. Onde que fica o lugar que compra, cara? Eu não sei se é ali na escada. Deixa eu ver se é aqui. Tem umas botas ali. Deixa eu ver. Vamos falar a raia aqui. Raia. Trad. Hum... Não, não. Não é aqui que compra. Aqui é onde que vende... Aquelas coisinhas que os bichos dropa. Eu tenho uma... Pô, isso é um Spider Shell? Não, não é aqui. Vamos procurar em outro lugar. Vamos descer. Vamos embora lá. Cheio de jogador aqui com a mesma roupa. Tem até mulher ali, cara. Alguns conseguem trocar de roupa. Eu não consegui até agora. Não vou tentar... Por enquanto, não. Vamos ver se é aqui. Não, não. Aqui... Acho que aqui é onde ficou o oráculo, né? Vamos conferir. É o oráculo. Os caras já estão querendo vazar lá pra cidade, hein? PVP, né? Os caras querem matar um ao outro. Cara, aqui no instantinho vai subir jogador aqui que leva o 300 aqui. Vocês vão ver. Vamos ver. Eu acho que é aqui mesmo. Aqui mesmo. Tinha esquecido completamente onde que compra. Agora, eu só não tô lembrado qual daquelas que tem um dano mais alto. Eu acho que é a sabre, mas... Mas a gente confirma aqui. Não custa nada. Vamos dar um look aqui. Onde é que vê mesmo, cara? Parece no centro da tela, né? Eu tenho que fechar pra ver. Espadinha fraca demais, cara. Lá no que era global, tava era com a mágica e sword. Uma das espadas mais fortes do jogo. Short sword aqui. Vamos dar um look nela e sair pra gente ver. Ataque 11, defesa 11 também. Vamos novamente. Trad. Ataque 12, defesa 10 mais 1. Agora nós ver a Rapier. Vamos ver quanto que é ela. Só tem essas três aqui pra vender também. As três melhorzinhas. A ver a Rapier e... Eu acho que a Rapier é mais fraca. Eu não tô lembrado, cara. Ataque 10. Beleza. A gente vai ficar com a Sabre mesmo. Vamos lá comprar ela. Fechou. Já foi meu dinheiro quase embora. Quer ver? Ela é quanto... Beleza. Agora vamos subir pra cima. Porque pra cima é onde compra as armor, né? Armadura, shield, capacete. É tudo aqui. 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 Trad novamente. E aqui provavelmente eu vou ter que pegar o shielding. Porque... Os outros não compensam. Eu não vou ter money pra isso tudo, né? Juntei só um pouquinho mesmo. Só pra gente ver o início do... Do server aqui, né? Do OT. Já equipou ele. Beleza. Jugar esse massa fora aqui. Equipar a espada. Já era. É. Já peguei a espada. Então, galera. Eu não vou pegar o oráculo ainda. Porque eu vou trazer mais um vídeo aqui no Rockguard. Pra depois eu passar pra... Pra aquelas cidades maiores. Então, eu ainda vou ficar em Rockguard. Eu vi ali... Eu não peguei muito levo aqui. Tô com os... Equipamento fraco. Então, eu ainda não vou passar pra lá. Beleza. A gente dá uma explorada no... Nas outras cidades aqui no Imortal. No próximo vídeo. Beleza. É, galera. Então, é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou deixar aí no... Eu já falei antes. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O site do Imortals. A página do Facebook do Imortals Server. Pra vocês darem uma pesquisada. Dá uma olhada aí. Beleza. Galera. Então, deixa o like. Se inscreva no canal. Como eu pedi aí. Dá aquela forcinha pra gente trazer sempre mais conteúdo. Trazer mais vídeos novos. Entendeu? Pede sua mãe. Seu pai. Aquela miguézinha aí. Pra crescer o canal. Galera. Então, é isso aí. Imortals. Vai ficando por aqui, galera. Valeu.